Vamos lá, vamos lá. Ok, gente, boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Cara, estamos em setembro, gente, setembro. Quase setembro de 2020, nesse pandêmico ano de 2020, que nos tirou do espaço e tempo das coisas, nos norteou bastante, mas também acelerou algumas coisas, fez acelerar algumas coisas, no sentido de coisas que já estavam morrendo para coisas que já estavam nascendo. Então, a gente está aí, já passamos da marca do meio do ano, já estamos indo para o final dele. E eu posso dizer para vocês que a sensação que eu tenho, a sensação que eu tenho é de que a gente ainda está começando o ano e, ao mesmo tempo, eu tenho a sensação de que a gente já viveu dez anos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a sensação de que vivemos um volume gigante de coisas, ao mesmo tempo, eu tenho a sensação de que a gente nem começou o ano ainda. Então, é essa dupla sensação que eu tenho, eu não sei como é que vocês têm, mas eu tenho essa sensação. Eu acho que isso deve ser esse deslocamento do espaço e tempo que essa inédita pandemia planetária, que nos teletransportou para o planeta Covid-19, provocou em todos nós. Tudo aumentou, tudo, tudo aumentou. Tudo ganhou mais, tudo ficou mais gritante, vamos dizer assim. Tudo que diz respeito aos nossos convívos, nossas coexistências, ficaram mais gritantes. Evidente, porque de uma hora para outra a gente precisou fazer quarentenas, lockdowns, cidades foram fechadas, a gente precisou sair na rua com máscara. Quer dizer, principalmente quem está em grandes cidades, em centros urbanos, etc. Então, tudo ficou exacerbado. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, acelerou muita coisa. Muita coisa que estava para morrer, morreu. Muita coisa que estava para nascer, nasceu. Então, acho que não existe uma régua, no meu entendimento, não existe uma régua que a gente possa se basear e dizer que aconteceu por causa disso. Não, aconteceu por causa de um zilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo agora, na minha perspectiva. Nesse sentido, vale dizer que essa proposta aqui, a proposta da Animação em Rede, do NetWeaving, E2Glass, a Estação Experimental, está indo para o seu sétimo ano. São seis anos, gente. Seis anos de centenas de pessoas, se não de milhares de pessoas, se conectando, seja por esse perfil aqui, o PeopleSpring que acabou de ser renovado para o ano 4, não é isso, no Zoom, seja através de encontros locais, encontros presenciais, através de vários experimentos, aqui no Brasil e fora do Brasil. E ao longo do tempo, a gente vai nos permitindo acessar e vai permitindo humanizar o campo. É assim que eu enxergo. Evidentemente que sempre tem algum tropeço no meio do caminho. Sempre tem algum tronco maior, sempre tem um buraco, sempre tem uma cratera, sempre tem algum lugar que a gente meio que... Um buraco negro, né? Meio que você é traído e, de repente, a gente se vê lá em algum fogo cruzado que não se quer, se não se deseja. Mas, gente, nós somos humanos. Nós somos humanos, somos complexos. Eu acho que é normal, seja lá o que tenha acontecido, porque eu não estou sabendo, mas eu sei que tem ruído, o ruído está tão forte que chegou a mim. É normal o que tenha acontecido. Então, espero que hoje, nesse encontro aqui, a gente consiga diluir, acolher e diluir isso dentro do melhor CNV Way, CNV Way. Melhor comunicação não violenta Way. Ok, gente? Então, é isso. Estamos abertos aí para a gente poder acolher as pessoas. O Nelson está aqui ainda com a gente. Seria muito legal a gente saber como é que foi o dia hoje lá na ocupação co-criativa da Ecovila Viva, mas se ele chegar a qualquer momento, a gente fica sabendo. Não é isso? E de dizer que foi ontem, ou foi, Antônio? Antes de ontem, aconteceu o primeiro encontro. Olha, galera, o primeiro encontro presencial, local, do cestão, do laboratório do cestão lá. Foi sensacional. Depois nós vamos ter um encontro com a galera, com os microprodutores para saber como é que eles perceberam, o que de horizonte já gerou, o que de trilha já gerou. Muito bacana. É isso. Boa noite. Sejam mais que bem-vindos. Beijo no meu coração. Vamos nessa. Opa, boa noite, pessoal. Agora, no primeiro momento, eu vou ficar mais na audição, porque eu estou no mercado ainda. Ainda vou chegar em casa e eu vou estar só escutando vocês. Vou ligar o áudio agora. Beleza, querido. Boas compras aí. Boas compras. É o Renato Lúcio que falou, né? O seu áudio está conectando ainda, não conectou. Boa noite, pessoal. Saudando todo mundo aqui. Tiague, aqui do Sul de Minas. Gratidão aí pelo convite. Sentindo o coração de vir. Nem ciente de qual é a pauta. Sinto que a pauta vai surgindo na espontaneidade sempre. Mas um pouco ausente das movidas mais pontuais da rede. Enfim, em outras redes. Mas só manifestando aqui o meu carinho. Porque eu senti que lá no WhatsApp do Eduis Glad, esses dias aí, deu umas faíscas. E foi bem interessante, assim. Porque tem vários conceitos ali que... Na minha cabeça, o negócio já funciona diferente. Aí, de repente, eu vejo lá, deparando com vários conceitos, assim, que talvez a minha expectativa do entendimento ali fosse outro. E aí, foi bem interessante esse exchange todo, né? E deu pra ver que a CNV, né, cara? Essa canalização do Marshall. Foi um trabalho mesmo de bodhisattva, né? Foi uma canalização, né? Isso sempre houve, mas não na forma simplificada que ele trouxe. Essa coisa de expressar o próprio sentimento, né? Sem atribuir a culpa ao outro. Se não, apenas a sinceridade consigo mesmo, né? E quão difícil é, quão desafiante é isso aí, quando o que não se questiona é os conceitos da base, né? De que cada nó da rede tem. Então, a gente imagina que o meu valor já é o valor universal, né? Mas quando que o outro universo ali está manifestando a partir dos seus próprios valores básicos, né? Então, foi assim, está sendo, né? Eu senti de estar mais junto aí no WhatsApp. Sinto muito essa energia que circula por ali, mas às vezes ela tem umas explosões de esquizofrenia que eu acho que faz parte. São uns furúnculos, talvez, saindo, né? Enfim, não querendo dar um juízo de valor na coisa, mas parece-me que são expurgos da nossa violência interna que cada um está trazendo por questão justamente dessa pandemia, dessa quarentena e tanta polarização. Uns falam que é boato, outros falam que o negócio do bicho é feio mesmo. E entre isso tudo a gente vai meio que com um facãozinho ali naquela floresta de conceitos tentando se encontrar, né? Então, eu digo que eu não sei realmente de tudo, mas vejo a galera meio ridicularizando a questão da conspiração, que eu acho que é uma forma banal e old school pra caramba de nomear algo que é digno de existir, que é um questionamento, né? É o papel do Lúcifer na fita. E eu sinto que, às vezes, alguns doutores da lei ali, dos entendimentos, colocam isso como sendo... Isso é coisa de noiado. E, poxa, mas coisa de noiado é você chegar no supermercado e ter 3% de comida de verdade lá. O resto é pra te matar, meu irmão. Então, assim, isso é fato, mas a galera entende que isso já tá tão introjetado no status quo que se você questionar isso, você é conspirador. Então, isso tem que acabar. E eu me surpreendi ter visto isso no WhatsApp da rede aqui. Eu falei, uau! A galera... Então, eu queria até entender mais esses conceitos aí. Não sei se eu tô viajando, mas eu queria sentir de expressar isso aí porque é o que tava aqui dentro. Então, eu fiquei até de falar no privado com o Severino, que parece que tem um entendimento interessante dessas coisas aí. Mas é isso, meus irmãos. Aqui foram meus cinco centavos. Gratidão. Ô, Tiago. É Tiago, né? É Tiaguí. Tiaguí. Tava vendo você falando aí. Tava porque eu acompanhei mais ou menos o Ranca Rabo aí porque eu conversei com o Du. A gente conversa muito, né? Mas... A parte disso daí, eu falei pro Du. A Du. Na verdade, a pessoa lá, que era administradora, saiu, depois entrou, não sei o que lá, que não aceitou a opinião dos outros. Aí, no meio da tua oratória, eu achei engraçado porque tu citou Lúcifer, né? Aí eu falei, já dá pra começar a discutir aqui também, porque eu não acredito em Lúcifer. É, só pra te exemplificar. O arquétipo de Lúcifer, no meu conceito, na minha cabeça, é só o questionador. É aquele que coloca uma interposição, assim, na frente da luz, que cria uma sombra, mas que também cria a definição da luz. Então, o papel de Lúcifer é revelar mais luz. Então, não é esse papo... Entendeu? Quando eu falo, esse é o conceito que eu quero dizer. É, mas eu tô fazendo uma brincadeira. É. Eu tô fazendo uma brincadeira, porque, na verdade, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Independente do que cada um pensa, o que nos cabe é respeitar. Eu não posso pegar você porque tu pensa diferente de mim aqui. Se você acredita em conspiração, se você não acredita, interessa, né? O que for que seja aqui dentro de um grupo, quando a gente não concorda, a gente guarda pra nós o que a gente acha que é bom e o que não é bom. A gente vê se não concorda, tudo bem. Se der pra conversar e discutir, discute. Mas, daí pra frente, eu te destratar, ou eu sair do grupo, ou eu te bloquear. Aí, então, nós estamos num princípio muito longe do que a gente quer, na verdade, né? Então, é isso. Mas a gente tá lidando com pessoas e as pessoas são... É, vamos dizer assim, a gente... Eu quero falar, eu quero falar. Eu quero falar, pode falar. É Nelson, chegando na área. Boa noite, galera. É o seguinte. Eu escrevi isso lá, eu vou tentar ser mais claro. Eu acho que quando alguém coloca um fato, um acontecimento, algo... Quando alguém posta algo que é história, que é fato, que é acontecimento, eu posso dar a minha opinião. Qualquer um pode dar a sua opinião. Você tem algo que já está resolvido, algo que é uma historinha. Eu tô contando uma história e você vai dar uma opinião em relação a essa história. Acho que cada um vai ter sua opinião, vai ter sua visão. Tá. Outra coisa é, quando eu coloco a minha... O que eu senti em relação àquele fato, eu coloco a minha opinião. Cara, a minha opinião, eu não aceito nenhuma tratativa em cima dela. Eu não quero saber o que você pensa da minha opinião. A minha opinião é minha. Então, ela não tá aberta pra discussão. Eu coloco a minha opinião e você pode colocar a sua em relação ao fato, mas não colocar a sua opinião em relação à minha opinião. E eu acho que a gente se perde nos grupos quando a gente começa a questionar a opinião do outro. Eu não tenho que questionar a opinião de ninguém. Eu posso questionar o fato. O fato, lógico, cada um tem sua visão do fato, tem sua sensibilidade em relação ao fato. Mas quando a gente começa a questionar a opinião do outro, não acaba bem. porque a gente... O cara vai defender a opinião dele, você vai defender a sua opinião. E aí vai mal, vai ruim. Mas, ó, eu vejo que é algo muito orgulhoso e digno de você questionar no sentido de que ele compreendeu a opinião ali. Não no questionar no sentido de acuar, de colocar na... Não concordo. Acho que o problema é quando o cara fala assim, você dá a sua opinião e alguém fala assim, eu não concordo. Cara, você não concorda? Foda-se eu. Não é problema meu você não concordar. Eu nem te perguntei se você concorda. Então, as pessoas têm mania de entrar num comentário de WhatsApp e falar, ah, não concordo com a sua opinião. Cara, as a seu, não te perguntei. Eu não quero saber se você concorda. Eu quero saber a sua opinião sobre o assunto e não a sua opinião sobre o que eu penso. Você pode até me questionar, ah, não entendi isso, me explica melhor isso, é outra coisa. Agora, a gente tende a retrucar a opinião do outro. Eu estou falando de mim também, eu também faço isso toda hora. Então, eu acho que a gente tem que se policiar para não criar um ambiente belicoso, não criar um ambiente agressivo. E aí vem o... Tem o CNB CNB que eu estou aprendendo que é CNB agora, porque até então eu bato muito. Meu vocabulário é pesado, minha dialética é violenta desde sempre. Eu estou me repensando em alguma coisa em função do CNB, que eu acho que é o motivo da gente estar aqui hoje a falar do CNB. Isso mesmo? Ou eu estou no grupo errado? Eu achei interessante o que o Nelson acabou de dizer. Eu partilho muito do entendimento dele. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo uma problemática em, por exemplo, eu dizer, Nelson, eu discordo do seu posicionamento porque eu penso assim, diferente. Não é uma, digamos assim, nesse sentido, eu não estaria, digamos, atentando pela opinião do Nelson ou respeitando a opinião do Nelson. Só explicando... Invalidando. Hã? Invalidando. Invalidando, exatamente. Só explicando que eu parto de um outro ponto de vista ou de uma outra perspectiva para entender o tal fato. Cara, mas eu vou te interromper. Já te interrompi aqui, ó. Sem dúvida nenhum. Uma coisa... Não é necessário você falar que discorda. Isso lá no WhatsApp, no Instagram, seja lá onde for, é uma agressividade desnecessária. Você pode simplesmente colocar a sua opinião se você não... Se você muda, se você coloca da seguinte forma. É, sobre isso, eu penso isso, isso e isso. Acabou, cara. É desnecessário falar assim. Nelson, então... Eu não concordo. Eu concordo. Assim, você acha agressivo isso. Eu já, como o Rodrigo, para mim, eu gosto de expressar se eu concordo ou se eu discordo. Assim, a gente está falando de perspectivas, né? Eu não concordo com você. Eu acho que você é tão agressiva. Eu concordo com você. Isso, Dino. Isso, Dino. Você deveria... Como você não pensa como eu penso, você está errada. Você está errada, Vânia. Cara, essa ideia sua é absurda. Você está errada. É ridículo você pensar assim. Não é inteligente pensar assim. Você deveria pensar como eu. Cara, isso é agressivo. Isso é desnecessário. A gente não precisa conversar assim. Tá aí. Hoje aprendi mais uma coisa, né? Você acha agressivo isso, né? E, assim, outras pessoas aqui já pensam diferente de você. Eu vi agressivo agora. Você me achou agressivo agora? Você me achou agressivo agora em relação a você? Não. Eu, assim, eu estou entendendo o teu ponto de vista sobre isso, né? Você, quando alguém fala que concordo ou que discordo, para você é agressivo? Você é como o Bolsonaro. Você é bom. Porque você acha que você dispensa isso, né? Você dispensa isso para você. Se você votou no Bolsonaro, você é burro. Cara, não, eu não votei no Bolsonaro porque eu penso assim, assim, assim. Mas eu não posso desprezar a opinião do outro. E a gente faz isso muito. Todo mundo faz isso no Facebook, no WhatsApp e vai criando aquele ambiente polarizado. por exemplo, o Rodrigo. O Rodrigo só acredita nas coisas que ele vê. Rodrigo, quieta, baixa o teu áudio. Eu sou Sotomé. Ah! Mas, ó, vocês estão me ouvindo? Falar um pouco dessas histórias do WhatsApp, eu achei extremamente divertido essa discussão. eu joguei molenha lá para ver mais debate. E a coisa à noite sinceramente me passou desapercebido porque eu também não estou nem entrando muito no grupo. Mas, assim, eu tenho curtido, sabe? Eu tenho curtido observar esses debates, assim, e não levar tão a sério. Eu acho que a minha viagem hoje tem sido não levar tão a sério. Então, assim, eu estou me colocando ali, posso até parecer seriedade, mas eu não estou levando nada a sério daquilo, sabe? Eu acho que a gente leva muito a sério as coisas, assim. E esse debate no final da história, ele nunca é, digamos assim, é produtor de potência. esse é o meu sentimento. Então, assim, eu não levo muito a sério mais. Eu não dou tanta relevância nem importância. Eu não sei dizer se a galera que se conectou mais recentemente à dinâmica da estação está ligado que a proposta da animação em rede da estação do Netweaving nos pontos de contato distribuídos pelo WhatsApp, pelo Messenger, a Telegram, que não se consideram um grupo, são não espaços onde se pretende reverberar um espectro empático, onde toda e qualquer visão, toda e qualquer forma de enxergar, toda e qualquer diversidade é bem-vinda. São não espaços. Então, assim, onde a gente procura jogar energia no pareamento entre pessoas, no pareamento interativo entre pessoas para gerar entre essas pessoas micro-narrativas que elas possam explorar na forma de trilhas livre-aprendentes ou iniciar iniciativas. Então, o foco desses pontos de contato nunca foi macro-narrativas, nunca foi falar do que está acontecendo na sociedade como nós conhecemos aqui no Brasil ou fora, da forma como está acontecendo, porque da forma como está acontecendo é extremamente violenta em termos institucionais, em termos de broadcast, em termos que é sempre uma guerra ou uma guerra quente ou uma guerra fria acontecendo, não é isso? Então, a proposta dos pontos de contato, que o pessoal costuma chamar de grupo, porque não é um grupo, sempre foi a gente reverberar esse espectro empático. Mas, gente, isso já tem quase sete anos, então, evidentemente que de vez em quando as pessoas esquecem disso e aí trazem para dentro desse não espaço, se propõe a ser um espaço empático de acolhimento de pessoas interessadas em desenvolver outras formas de ser e estar no planeta, outras formas que não essas formas que estão colocadas em sociedade, normalmente, é por isso que muitas pessoas que são, digamos assim, estão conectadas a essa proposta há mais tempo, estranham quando desses assuntos, enfim, esses assuntos correntes que você vê no Jornal Nacional, enfim, do dia a dia, são trazidos ali para e colocados e polarizados, etc. Por quê? Porque a proposta toda da exploração ali não é essa, a proposta da exploração ali é a gente poder cocriar juntos outras formas de ser e estar no planeta, mas às vezes, às vezes não, muitas vezes, em função até de todo esse contexto que nós estamos vivendo com a pandemia, dá para entender porque alguns assuntos acabam sendo colocados ali, alguns assuntos mais macro, vamos colocar assim, porque é uma coisa que nos perturba a todos, de várias formas, etc. Mas, originalmente, sempre foi essa a proposta. Gente, só estou frisando um pouquinho isso para entender que aquele é um ponto de contato, não é o ponto de contato, são vários pontos de contato da estação, inclusive, o ponto de contato da estação, o ponto de contato do experimento Ecovila Viva tem o seu próprio ponto de contato, quer dizer, o do Sextão agora tem o outro. Então, assim, só para vocês entenderem que o ruído que está sendo gerado lá não é um ruído que generaliza toda a proposta. Eu acho que quem é mais antigo, quem sabe do que eu estou falando, quem está mais ligado como o Tiag, como o próprio Rodrigo Verli, enfim, como o próprio Rodrigo Oliveira, a Vânia, enfim, o próprio Nelson sabe do que eu estou falando nesse sentido. Mas fala aí, Eduardo, desculpa, eu te cortei, querido. Bom, boa noite a todos. Eu gostei de ouvir o Tiag falando, o Nelson também, o Nelson tem uma, ele tem uma capacidade bacana de fazer, de expressar de forma artística, algumas questões, pelo menos eu percebo dessa forma. Ele consegue encenar dentro da oportunidade de expressão dele, ele consegue encenar uma coisa que a gente consegue entender de forma lúdica, talvez mais do que se ele fosse fazer isso de uma forma mais direta, não sei, mais filosófica, ele faz de forma artística, eu entendo o que ele está dizendo e gostei também. É legal que o Daniel está na sala, o que aconteceu no grupo foi especificamente com ele e nenhum momento eu destratei nenhum post, de ninguém. Eu me sinto muito bem com tudo que cai na rede, nem tudo eu consigo acompanhar, são muitos, muitos posts e de coisas diversas, eu aprendo muito com quem é jogado lá, muitas entrevistas que vi ou vídeo-aulas foi por causa do E2 Glass, entendeu? Mas é perigoso quando a gente, quando eu jogo alguma coisa lá e quero fazer com que todo mundo acredite naquilo como se fosse uma verdade, isso é perigoso, porque aí a gente entra no extremo, né, de querer converter as ideias alheias e eu acho que não é esse meu papel, meu papel é semear, né, se as pessoas se identificarem ou tiverem interesse e curiosidade de pesquisar mais a ponto de daquilo fazer parte da realidade dela daquele momento pra frente, isso é uma escolha particular, individual, não é algo que eu tenha que enfiar na cabeça de ninguém como verdade, eu acho que pelo menos eu acredito que essa é a função ali daquele espaço, né, quando eu coloco um link lá pra alguém pesquisar, se alguém vai pesquisar ou não, já saiu da minha, já saiu do meu, digamos, não gosto dessa palavra, mas do meu poder, né, ali o que eu tinha como oportunidade era lançar, olha, eu achei isso interessante, tá aí, se alguém vai assistir, vai ler, vai pesquisar, vai acreditar, aí é outra história, ou inclusive ler e discordar, que também é possível, eu não vejo problema algum em discordar, deu pra postar alguma coisa, o Tiago falar, pô, eu não concordo, né, eu acho, beleza, aí entra minha escuta ativa em relação àquilo, pô, legal, ele se interessou, ele foi ver, e no, e no, dentro da cosmologia dele, ele discorda, legal, mas ele viu, mano, bacana, o, não foi em vão, eu postei, alguém leou, né, agora, aí, então até ali, enquanto estavam, um, um com, um, querendo mais informações, o outro lançando um monte de coisa, até ali, eu tava só acompanhando, eu cheguei a entrar em alguns links, era tudo inglês, os textos, eu, meu inglês não é, a esse ponto de conseguir entender, então, eu fui parando e fui só acompanhando ali o debate, até que tivesse alguma coisa que me interessasse, e que eu conseguisse compreender, pra que eu tivesse um conhecimento maior, e pudesse optar em seguir essa linha ou aquela, ou talvez mesclar as duas, né, fazer uma síntese, mas ali, no, no caso, já que foi citado aí esse caso, eu gostaria de, de deixar claro, é, o que aconteceu, porque nem todo mundo acompanhou, acredito eu, que ninguém foi lá voltar os textos pra ver, mas, o que aconteceu foi que, uma das pessoas, né, não vou citar nome, eu acho que já foi citado no grupo, ela mudou a configuração do grupo impedindo o Daniel de se manifestar no espaço porque ele não era um administrador então ela mudou a configuração para que só os administradores pudessem se manifestar e falou, o grupo está fechado abre amanhã ou daqui a pouco e mudou a configuração o Daniel se sentiu censurado que eu também me senti porque eu também não era administrador no grupo e a gente mesmo que quisesse não podia se manifestar então foi uma espécie de censura o Daniel está cabeludo o Vinícius e aí nesse momento eu me manifestei eu fiz uma pergunta eu falei, gente, espera aí um dos posts aqui atrás que eu li estava denunciando o Facebook pelo fato do Facebook não estar aceitando que esse post que vocês lançaram aqui seja publicado lá mas agora o que vocês fizeram no caso aqui de impedir o Daniel de se manifestar de fazer perguntas ou até de fazer o papel de Lúcifer assim na linguagem do Tiag de querer trazer mais luz daquilo ele foi impedido foi diferente do que o Facebook está fazendo e aí ninguém respondeu aí eu falei pô eu particularmente não achei legal essa atitude porque lesa o direito do outro de se manifestar e eu acho que esse espaço é um espaço coletivo onde todos têm o direito de se expressar né sem ofender de trazer alguma informação eu acho que é um direito de todos e aí eu parei por ali foi todo mundo descansar no outro dia de manhã tinha um textão lá com ofensas inclusive depois foi chamado de troll né não alimente o troll então já partiu por um ataque pessoal e aí eu não eu me mantive ali a conversa num nível assim que eu achei razoável mas depois de um tempo a pessoa saiu do grupo o Daniel já tinha saído eu fiquei chateado por ambos né tanto por ela quanto pelo Daniel é porque eu assim eu não eu não tenho intenção de de guerrear com alguém não é minha intenção minha intenção é justamente o contrário é que a gente consiga né seja através de CNV CNV é uma técnica é uma uma forma de comunicação mas existem acho que outras culturas que desenvolvem essa mesma linguagem da CNV mas com outro nome então CNV é só um nome entende o que a gente vai usar não importa acho que o mais importante é que a gente tenha essa consciência de de corpo e tente e tente de certa forma nos respeitarmos pra que por quê porque através desse respeito eu acredito que a força que a gente tem como corpo como em harmonia é muito maior do que individualmente falando a gente consegue a gente consegue é coisas é que individualmente a gente não conseguiria em alguns casos né então acho que é um pouco disso acho que o Daniel pode falar eu gostaria de ouvir o Daniel também o Nelson tá falando que vai dormir é eu queria fazer um fazer um comentário rapidão o o Eduardo na sua fala porque eu acho que é preciso também que a gente levante uma uma consciência um olhar pra uma coisa que eu acho que vale a pena assim é primeiro a E2 Gladys aquele grupo cada um se representa ou seja a visão de uma pessoa X não quer dizer que seja a visão de ninguém que não seja dela mesma ou seja então assim um administrador lá não representa ninguém não representa o grupo anuncia ele mesmo até porque não é um grupo é um ponto de contato até porque não é um grupo então assim se a pessoa é tirana né ela ela foi digamos assim é é censora isso não diz respeito as outras pessoas que estão no grupo diz respeito a pessoa singular que agiu assim e aí pra pessoa agir assim talvez seja interessante conhecer um pouco mais essa pessoa né e aí tem uma questão que eu acho que ao mesmo tempo é desafiador e é interessante na E2LAD por ser um espaço aberto e acessível a qualquer um inclusive é um tirano e ele pode sim entrar naquele grupo integrar aquele grupo e de repente se apropriar daquele grupo e se achar o chefe de tudo por exemplo então assim é preciso que a gente tenha essa consciência pra gente saber modular ou brincar jogar ali com a é mas falando em modular tem umas coisas assim tem algumas coisas que se alinham com a proposta por isso que hoje assim até conversando com o Vinícius né eu não tive tempo né de acompanhar eu não curto muito o WhatsApp na verdade por situações como essa né porque pra mim eu até coloquei lá o WhatsApp gera muito ruído né eu particularmente eu entro mais pra fazer um breve comentário ou pra compartilhar algum evento eu gosto mais igual a gente tá fazendo aqui nem sempre a gente tem tanto tempo mas assim é muito mais rico e assim a expressão o contexto ele é melhor entendido né de qualquer forma assim as pessoas que os nós que se consideram entre parte da rede né e aí existe uma vibração um campo de vibração empática que você se conecta a essa rede ele mesmo dentro dessa diversidade eu sei que é bastante complexo de alguma forma eles tem que estar alinhados porque senão gera essa treta essa treta toda que tá aqui aquilo não foi confortável essa forma ela não se alinha dentro dessa diversidade esse espectro de vibração é um valor que não se alinha por isso que gerou essa treta toda aqui isso aqui que a gente tá fazendo agora é uma autorregulação porque o que pode ser diverso o que pode ser entendido como subjetividade e o que pode ser coletivo e o que e que espaço é esse que existe do coletivo e que espaço é esse que pode se expressar dentro da subjetividade que não fira o direito do outro de se expressar é sobre isso que a gente tá conversando eu até puxei um pouco isso naquele texto sobre ética de Levinas que o Eduardo chegou a ler porque assim esse texto esse vídeo ele fala sobre isso que eu sozinha eu posso ser o mesmo eu posso ficar do jeito que eu quiser na minha casa posso fazer o que eu quiser dentro da minha casa eu tão sozinho eu posso fazer qualquer coisa eu não preciso de ética qualquer coisa é permitido comigo mesma agora a partir do momento que tem uma segunda pessoa que valores são esses que precisam ser respeitados acho que é um pouco disso que a gente tá falando aqui hoje é então engraçado eu discordo um pouco da Vânia assim no sentido de que eu acho que não tem que ter uma ética assim se nós estamos num grupo que partilhamos alguns valores éticos eu acho que isso vai sendo organicamente assumido pelo grupo e a partir do momento que alguém se posiciona diante desses valores atentando pra esses valores provavelmente a gente vai criar algum tipo de mecanismo ou pra regular ou mesmo pra excluir ou mesmo pro grupo se extinguir e tudo cabe e tudo cabe então nesse sentido assim eu acho que não existe uma 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 forma de de sei lá uma estrutura ética que a gente vai montar junto e aí a gente tem que seguir mais ou menos esse parâmetro aquilo não pode acontecer eu acredito que pode acontecer e faz parte dessa exploração aberta de entrar uma pessoa extremamente digamos assim incomode todos nós incomode todos nós e fica inviável mais pra todos nós ficar no grupo e nós saímos do grupo e a vida segue rapidinho só pra que a gente colocar esses dois conceitos de conflito e confronto a CNV fala muito disso eu não lembro qualquer qual mas pra mim confronto é você ver a situação face a face confrontes e a gente não cria inimigo no confronto no conflito eu contra você nós contra eles e é o certo contra o errado eu sinto essa dinâmica essa organicidade da rede uma coisa mais de confronto é necessário mas é preciso estar atento na maré mansa o barco é lento é na tempestade que se voa então assim a hora que bate o vendaval é a oportunidade da galera dar um super salto nos entendimentos de si próprio e da rede e quando tá na marizinha tá tomando concordando tá naquele nheco-nheco a coisa às vezes fica meio broxante mesmo então eu acho que isso também são faíscas necessárias pra ativar outras sinapses então acho que tudo cabe acho que nós estamos chegando nesse ponto o amor abarca tudo eu gostei da fala do Thiagu né é fala me lembra um pouco uma ideia da filosofia do Nietzsche né que ele fala uma questão aí do conflito agonístico né é que os antigos gregos é tinham a ideia por exemplo de você não vai querer você não vai eliminar o opositor mas você tá crescendo junto com o opositor porque tá se agregando coisas aí então quanto maior é seu entre aspas seu inimigo né falando bem entre aspas mesmo inimigo maior você é também porque vocês estão participando do mesmo processo são faces de uma mesma moeda na prática lá na na hora que a gente tá no grupo que não é grupo ou no whatsapp tem um momento eu acho que a gente tem que perceber isso pra evitar desgaste tem um momento que em vez de você responder ou dar sua opinião no público você clica lá no inbox e fala com a pessoa ó ô Vânia ó eu acho que isso que você falou eu não entendi bem eu acho que você tá completamente errada é eu não preciso é esse discurso não tem que ser público se aquela posição daquela pessoa me incomoda individualmente por que não usar o recurso da ferramenta eu chamei o Nelson pro privado nós tá falando das antropotécnicas eu particularmente penso assim se o ruído foi gerado se o incômodo foi gerado no espaço coletivo eu penso que aquilo é interessante que seja expresso no coletivo pra que as outras pessoas que acompanharam aquele ruído acompanharam aquela situação também possam acompanhar o desenrolar e a intermediação do conflito fique por todos né porque se eu levo aquilo pro privado aquilo pode gerar uma violência maior eu acho que quando outras pessoas que acompanharam o conflito ou confronto não sei a diferença disso mas que alguém me bloqueou alguém me bloqueou alguém me bloqueou eu acho que eu acho que isso tem uma tem uma uma oportunidade maior de reconciliação do que no privado particularmente agora em todo caso eu vou dizer particularmente pra minha vida me serviu muito tudo isso eu assim acredito que sim toda a troca toda a troca na minha vida tem sim um um fator de potência pra mim né então aquilo ali aquela troca gerou em mim estímulos pra pra continuar na minha caminhada na minha jornada dentro ou fora do E2 Glass no WhatsApp aquilo me serviu me trouxe lições que eu tô extraindo até agora eu saí do grupo ontem à tarde e tenho e tenho refletido sobre o que ocorreu o que foi positivo o que foi negativo em relação às minhas próprias atitudes não tô julgando a dela a dele a de ninguém tô tô analisando as minhas próprias pra pra que isso de uma de uma outra oportunidade seja diferente seja melhor seja mais saudável haja uma intermediação mais positiva então pra mim sempre é sempre é uma uma assim uma potência eu não acredito que que as que as relações que as relações é que isso ou aquilo é menos potente acho que tudo tudo geral né é uma troca e se tem troca tem tem potência Eduardo querido deixa eu dizer eu não sei qual foi exatamente a pergunta opa alguém tá falando aí não eu vou só falar um desculpa não não você vai falar fica à vontade querido aliás rapidinho mesmo é só pra dizer pro Eduardo é o seguinte você saiu de um dos pontos de contato da estação da animação e rede da estação um dois tem vários outros assim vários outros com outros tipos de pessoas com outros tipos de diversidade então eu tô frisando isso gente pra vocês entenderem que aquele ponto de contato é um entre dezenas de pontos de contato entendeu então hoje é porque na animação e registração existem centenas se não milhares de pessoas então tem muito mais gente pra vocês conhecerem não tá todas reduzidas naquele ponto de contato isso que eu queria só deixar registrado pro pessoal entender entendeu vou falar já que o então eu não sei Renato vai lá toca aí rapidinho é bem rapidinho Odaro eu não sei exatamente qual foi a treta né que eu acho que eu não tô no grupo ainda do WhatsApp do E2Guard mas assim só essa predisposição de vocês estarem lavando essa roupa suda o link tá no chat eu acho interessante eu acho interessante de vocês estarem fazendo esse processo né eu acredito que assim o conflito ele pode agregar né aprendizado e é isso eu vou vou acompanhar aqui a conversa que vai trocando assim o Eduardo primeiro o Nelson falou uma coisa e o Eduardo completou falando o que ele acha diferente assim e é essa a minha impressão assim no final cara eu acho que a grande viagem é cada um de nós assim pelo menos é assim que eu tô entendendo hoje cada um de nós encontrar como digamos transiciona porque quando a gente vai colocar isso pra como o coletivo deve agir aí que dá toda cagada porque não vamos chegar a conclusão nenhuma vai continuar o Eduardo achando que é melhor no público o Nelson achando que é melhor no privado então a gente tem que esquecer essa grande essa viagem de achar como que deve ser ou seja cada um tem que encontrar o seu modo de se sentir mais confortável ou mais tranquilo assim eu ia até brincar com o Renato quando ele falou que não tá no grupo que eu ia falar tu não tá perdendo porra nenhuma de não tá no grupo e assim eu acho que eu tenho levado muito isso assim sabe o Renato falou pô que bom que vocês estão aí agora fazendo esse processo assim eu tô aqui de verdade de onda assim porque eu acho que até lavar essa roupa suja pra mim já se tornou de certa maneira desnecessário assim é muito mais enxergar como é que eu vou proceder ou não sabe valeu eu particularmente também não vim aqui pra lavar roupa suja de nada eu simplesmente tenho tenho consciência do que aconteceu e tô aqui com vocês interagindo maior paz e amor simplesmente isso é eu tô aqui curtindo o Rodrigo é o maior tirador de onda hein o Rodrigo é o maior tirador de onda ele só tira a onda ó ele disse o grupo que não é grupo pô é legal pra caramba então deixei o link ali puxa eu me divirto eu aprendo pra caramba nas interações é isso aí é coração leve galera eu vou me despedir que a gente vai começar um respiração agora às 20 lá no youtube aprendizagem viva tá então gratidão a todos uma hora aí quiser chegar no respiração são super bem vindos vou sempre mandando uns lembretes lá no grupo que não é grupo e é nós castanha do caju você tá onde Tiago você tá por onde nós estamos aqui na roça cara sou de Minas Minas Gerais Soledade Minas tá perto do Nelson aí é eu não sei onde está o Nelson o Nelson tá aqui embaixo Juiz de Fora duas horinhas de Juiz de Fora vou marcar esse encontro aí vamos aí esperar junto abraço é nós tô fazendo umas antenas extraterrestres aqui vai Vânia fala foi muito curioso esse tema foi aberto semana passada né CNV eu acho que preparando aí já a galera que vem em seguida uma semana aí escrita né por vocês e na verdade hoje aqui não seria roupa suja seria mesmo a oficina né da segunda oficina sobre CNV né exatamente então vamos começar a oficina de CNV existe o CNV existe o CNV virtual existe o CNV pra ser usado na grupo quem sabe a gente tem que que então vai ficar sem MV né é uma comunicação muito violenta eu gosto do Renato como instrutor de CNV cadê ele eu o instrutor de CNV não tem que chegar o Marcelo aqui agora gente aí o Marcelo ia contar uma história de meia hora eu tenho eu tenho a sua fala tranquila assim mas eu não sou tão tranquilo assim internamente não é muita doideira eu não tenho ideia cara eu distorço muito gente o Daniel tá querendo falar eu vou contextualizar a brincadeira é porque eu e Renato tivemos uma conversa sobre CNV ele falou CNV é uma chatice que não sei mais o que a gente trocou uma ideia muito engraçada assim eu tava brincando com isso acho que o Vinícius participou eu não percebi a referência que você fez agora eu entendi o Vinícius participou também e assim é porque assim as vezes o meu cuidado com essas coisas é porque as vezes pode estar entrando as vezes num lugar de silenciamento das pessoas sabe tipo de você ficar sempre regulando regulando e as vezes poder perder a espontaneidade não que a proposta da CNV seja essa mas acho que na prática se a gente não não tiver aí com os sentidos ligados acaba se tornando uma chatice entende Daniel querido por favor a oficina hoje ainda é sobre comunicação não não violenta é isso já que meu nome foi citado aí na história já que estamos falando dessa história eu não vou falar da história a pessoa não está aqui né eu fui diretamente envolvida é certo eu falar disso mas é importante frisar algumas coisas o Nelson falou a respeito de conversar no privado né eu aprendi com o Ben Parker o tio do Homem-Aranha que com grandes poderes vem grandes responsabilidades né se eu estou num bar eu vejo eu vejo a mesa do lado tendo comentários racistas entre eles eu não vou me meter mas se eu vejo uma situação racista onde uma outra pessoa está sendo prejudicada provavelmente eu vou me levantar eu vou me meter nessa história sim eu também se eu escutar o meu vizinho batendo no filho dele com uma força e uma violência eu vou me meter nessa história se eu ver uma pessoa que tem uma crença né que homossexualidade é errado eu posso conversar com ela a respeito mostrar um posicionamento diferente mas se essa pessoa começa a tentar convencer outras pessoas de que homossexualidade não é algo natural se ele não é biólogo se ele não fez um estudo ele tirou isso da se eu vejo uma violência verbal contra a pessoa e eu tiver como interferir pra pra impedir que uma pessoa seja prejudicada provavelmente eu vou fazer e do meu ponto de vista o quando eu vejo algo assim que são coisas com embasamento errôneo que os com grandes poderes vem grandes responsabilidades se eu tenho um conhecimento que me mostra que aquilo ali é algo prejudicial pras outras pessoas mesmo que a pessoa esteja fazendo aquilo de forma inocente porque ela aprendeu aquilo daquela forma é é muito importante que alguém se posicione provavelmente eu vou ficar velhinho assim vou ser o velho chato que vai encher o saco de todo mundo eu era criança eu lembro que quando tinha situações de racismo com crianças eu disse com 5 anos de idade eu nunca sofri racismo mas eu já desde molequinho eu já me posicionava dessa forma não foi racismo tá a situação não foi não tem nada a ver com isso hoje tem uma corrente antivacinas que se traveste de ciência e quando você tenta influenciar outras pessoas a fazer algo que pode ser prejudicial pra saúde delas e coloca isso como um embasamento sério algo como se tivesse tido um estudo de que uma vacina contra o covid por exemplo é algo que vai interferir no seu DNA que vai nascer braços na sua cabeça tentando convencer as pessoas de que isso é uma coisa séria eu vejo isso como muito grave independente do espaço que eu esteja eu sempre vou eu posso chamar no privado pra conversar eu posso falar na frente de todo mundo mas sempre que eu vejo na minha vida alguma coisa que eu acho que é errado e prejudicial pro Vinícius pro Rodrigo pra Vânia pra quem seja pra própria pessoa cara não enfia o dedo na tomada não você tá doido você vai levar um choque entendeu mas você usou o eu você usou o eu muitas vezes Daniel você usou você tá se metendo na opinião da outra pessoa e a opinião da pessoa é que se ela enfiar o dedo na tomada ela não vai ficar tudo bem o eu é o eu o problema ele é o eu então assim você tem que ter uma certeza de que você tá certo e o outro tá errado não é isso? sim você tá partindo do pressuposto que você é certo e o outro é errado essa é a sua base? cara geral por exemplo você tem certeza disso que você tá me dizendo de que pessoas de pele escura elas são inferiores a outras? a pessoa me dizer que sim mas por que? de onde que você tirou isso? qual o seu embasamento pra você fazer isso? pra entender também do que aquela pessoa tá falando né? não é já chegar dando uma voadora não é assim que funciona é tudo devagarzinho tudo com muita calma com muito diálogo primeiro o confronto e se o confronto não for pacificador e for necessário um confronto um conflito dependendo da situação o conflito vale a pena ser conflituado é eu acho que o confronto seria você expor a sua ideia então se vier uma afirmação dessa natureza que o branco é superior ao amarelo e o preto é indiferente o cara afirmou isso você não concorda você vai colocar a sua ideia você tem espaço pra colocar a sua o seu ponto de vista mas disso a considerar a ideia do outro errada eu acho que não cabe dentro daquele grupo porque é um grupo eu tô num grupo aqui numa reunião de qualquer forma eu consegui já adiantar bastante coisa e aí eu quero ver se eu faço a capa eu quero te mostrar qual que eu a desculpa ainda bem que era trabalho foi mal aí pessoal tô conversando com meu filho aqui ele mandou uma mensagem que a sogra dele tá no hospital que ele foi com a sogra dele pro hospital e aí tô falando com ele aqui pra ver o que que tá pegando depois eu quero a satisfação pro completo tá beleza mas é isso mas Daniel concordo com você entendeu é difícil cara você entrar em gente sabe o que você tá me lembrando aqui é eu tô aqui acompanhando pelo celular né não sei nem que são todas as pessoas que estão na sala o Rodrigo deve estar por aí né Rodrigo Rodrigo assim até coloquei hoje lá no ponto do whatsapp né por causa desse não tava aqui foi por causa desses assuntos que rolaram né que a gente assim não que a gente se aline ao contrário a gente tá sempre acompanhando mas a gente procura não tá ressaltando no ponto do whatsapp as macronarrativas ligadas a políticas tipo se o cara votou no Lula no Bolsonaro não sei mais em quem porque isso assim reforça muito o ambiente assim de guerra né e assim a proposta é de se fazer coisas ligadas no P2P no Miúdo no Microcosmo né e assim a gente teve um momento né no ponto do whatsapp da estação em que ficou assim um ambiente muito polarizado devido a isso nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia assim o que mais assim vai estar gerando esses conflitos né a miúdos frequentes são relacionados a pandemia ao covid à saúde né claro que tem pra quem tá ligado na ciência né uma coisa é diferente que é o fato científico da opinião né a opinião né cada um tem a sua tem até provérbios que brincam com isso né mas assim é nessa coisa de você querer defender um ponto de vista e acaba sendo mais uma macronarrativa tem que ter cuidado até onde até onde eu consigo conversar sobre aquilo que interessa a todos nós né mas que nesse momento pode ser mais uma macronarrativa pra estar gerando esse ambiente de guerra que a gente não quer porque assim é assim em princípio né a gente tá ali pra estar criando coisas juntas né e quando a gente consegue o que a gente observa né ao longo de experiências é que são poucas as pessoas que conseguem conversar e escutar uma a outra de boas sem estar levantando bandeiras né eu sei sobre isso né a verdade tá aqui e assim a gente tá vivendo um momento de muita propaganda ideológica de muita notícia falsa né e assim o que gerou o incômodo pelo que eu percebi das conversas aqui foi justamente essa disseminação de notícias falsas que podem inclusive provocar assim o risco de vida né e é isso né são coisas que a gente tem que estar pensando né sobre isso é assim eu queria também fazer um comentário é que eu partilho muito assim do que o Daniel acabou de dizer porque aqui na minha casa por exemplo eu vi minha mãezinha de 65 anos dizendo que não ia tomar vacina né então assim se hoje sai uma vacina a velha com 65 anos não tomaria a vacina porque ela leu alguma coisa de que a vacina teria um chip alienígena queria controlar o cérebro dela então assim é eu assim o pra mim o complexo dessa história toda é que nós primeiro primeiro velha com pênis tá tá bom tá 65 anos eu tenho 60 aí você vai falar que 65 é uma velha não é porque minha mãezinha minha mãezinha mas o que eu quero dizer assim é assim assim certas ideias são extremamente perigosas assim eu concordo com o Daniel agora assim de verdade eu tenho me sentido de uma certa maneira é e potente de lidar com o mundo contemporâneo onde tem diversas redes e pessoas conversando né e mais assim um mundo contemporâneo cada vez mais obscuro de ideias cada vez mais obscuro de 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 eu acho que eu nunca tinha visto vivido na minha vida um momento onde a ignorância era compartilhada de uma maneira absurda e eu acho que não começou agora não lá na eleição lá que veio trazer esse presidente a gente foi aceitando essas coisas e assim e por isso que eu acho que essas discussões são necessárias não não vamos falar da macronarrativa não vamos falar da macronarrativa aí o cara chamava preto de 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 gado ah não vamos então assim a gente foi aceitando essa circulação de obscuridades e a gente chegou num naipe que tá incontrolável assim é tá incontrolável e assim de verdade eu não sei eu não sei como lidar eu hoje em dia eu nem eu nem faço o que o Daniel fez por exemplo porque eu me sinto impotente eu concordo com com o Rodrigo e assim hoje mesmo eu tive uma uma questão parecida né eu vi uma fake news relacionada ao covid né que a pessoa ela elevando a frequência dela ela não ia adquirir o covid porque o o o o o renato tua tua voz parou aí o renato porque esse fone dele é uma tristeza todo dia é o fone do renato e tia ela ela é o fone eu escuto melhor você você não quer liquidar um z2c com fone não olha isso é um fone com microfone decente vou mexer com o Nelson super concordo super concordo eu vou jogar isso na planilha então também eu vou jogar isso na planilha isso isso é uma coisa essencial porque ninguém aguenta mais esse chiado seu não as conversas estão chiado o Daniel quer fazer um complemento de 20 minutos não o que? eu só quero ter uma ideia cara eu vou terminar rapidinho não não vai não aqui é o seguinte eu acho que agora eu vou falar tem grupos que são perfeitos para você entrar lá o cara fala assim bom dia aí você responde bom dia sem Bolsonaro beleza eu não acho que o E2G é um grupo que você precisa de ter toda essa belicosidade chamei o Nelson para o privado de novo galera vai lá dá seu complemento de 20 minutos isso aí Daniel a minha fala acho que pareceu que aconteceu alguma briga todo mundo agressivo e não foi foi mais ou menos assim esse lápis aqui ele é de metal aí eu falei não é de metal mesmo eu acho que é de madeira não é de metal tenho certeza tem certeza que é de metal eu acho que isso aí é pinos eu conheço um pouco de pinos eu acho que isso é madeira não é metal foi assim não foi uma briga não teve discussão tá acho que pela minha fala pareceu que foi uma coisa agressiva e não foi acho que nem da minha parte nem da dela era só isso colocando assim eu tenho procurado ver as coisas assim pelo fenômeno social que elas são eu vim da própria sociologia também então pra mim de alguma maneira espaços como a Edoslade eles nascem eles nasceram todo esse movimento contemporâneo ao qual de alguma maneira nós estamos juntos aqui de uma crise da sociedade moderna tecnológica industrial cacete o caralho e isso abriu espaço pra gente redefinir o que era ciência e o que não era então assim a própria descrença da ciência moderna da medicina cartesiana aí surgem essas terapias alternativas todos os dias então assim a gente está vivendo num momento muito delicado porque ao mesmo tempo a gente está a gente está se colocando aberto pra essas novas maneiras de pensar essas novas maneiras de encarar o mundo esse modelo de alguma maneira fora daquele modelo daquele padrão moderno científico tecnológico e ao mesmo tempo meio que está tudo permitido e nesse tudo permitido charlatanismo vem junto uma porrada de coisa vem junto então assim as fake news vem junto então eu acho que esse momento delicado que a gente vive tem que aprender a transicionar então eu tenho procurado me cuidar de como eu transiciono nessa história aí legal sua fala Rodrigo eu sinto que eu sinto não pelo que um pouco que eu li de história muito pouco acho que você como sociólogo tem um conhecimento maior sobre a humanidade mas existe uma questão aí que eu acho interessante que a maioria das pessoas ainda estão agindo estão agindo Kant tem uma frase bem interessante né que pra sobrevivência o instinto basta eu acho muito interessante essa frase e percebo que tem muita gente que tá que tá pensando somente na sobrevivência como eu sobrevivo a tudo isso né mas acredito que o ideal humano é é pautado no coletivo é pautado nos demais seres né inclusive nos outros seres vivos não só no ser humano não só naquele grupo não só nos familiares então quando quando a gente é desenvolve uma mente é mas usando a mente como ferramenta pra sobrevivência na verdade na verdade as pessoas estão somente usando uma ferramenta que tem um poder muito maior é como estratégia pra si mesmo e aí que gera tudo isso charlatanismo essas coisas não são novas essas coisas sempre aconteceram agora como a gente pode usar a mente de uma forma não somente quando eu tô falando a mente tem pessoas que tem preconceito com essa com essa colocação da mente fala não mas é o coração tudo bem o sentimento né como a gente coloca o sentimento isso envolve a mente em favor de algo maior que não seja só o próprio umbigo porque viver viver com estratégias pro próprio umbigo é agir como animal né o animal que pensa em só só em como comer né como ter o lar a comida e as necessidades básicas garantidas o ser humano dentro do meu conceito ele tem coisas além disso de comer ter moradia é conseguir um bom carro ter um bom emprego e tá estável em todas as áreas da vida que é muito que eu escuto de de coachings de pastores né de líderes religiosos e acho que eu 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 sei que não é só isso cara a gente não tá aqui só pra isso então como usar é é esse essa ferramenta que a gente tem o sentimento a mente é de forma criativa mas além de nós né além além de do eu né além do eu em favor do nós em favor de todos os seres vivos é isso que eu tenho pensado cara que eu tenho refletido desde que eu saí do grupo pode ser uma coisa pra mim tem que ser uma coisa pra nós que favoreça os demais e isso tem muito pouco sido pensado a gente até agora estão pregando isso olha é eu tô dando aqui um workshop pra que você não sofra mas tipo foda-se se o outro vai sofrer se você com essas ferramentas vai fazer o outro sofrer ninguém ensina pra que você não sofra e gere alegria e gere coisas positivas para o outro através dessas ferramentas que eu tô te dando isso não é pregado isso não é isso não é passado divulgado é sempre o individual para o individual então gente eu achei aqui o comunicação muito violenta na quarentena quem quiser comunicação muito violenta na quarentena tá aí ó pra quem quiser ouvir caramba ô Vinícius qual o problema seu Vinícius qual o que que tá acontecendo fala pra nós hein Vinícius qual o problema por que que você tá tão calado não eu tô ouvindo eu tô exercitando a minha escuta empática eu tô exercitando a minha escuta muito empática eu tô no blog muito empática eu sempre reclamei de você falar muito hoje eu tô reclamando de você não falar nada então gente eu botei aí um podcast muito bacana que é comunicação muito violenta na quarentena pra vocês darem uma olhada né onde boa parte do que nós estamos conversando aqui é diluído nesse podcast muito legal o link tá aí embaixo pra você depois poder dar uma escutadinha tá é gente é o seguinte eu acho que a gente tem que começar a falar de CNV né a gente tá a gente tá falando de CNV de outras formas obviamente mas a gente pode começar a entrar um pouquinho no assunto do CNV em si se vocês quiserem não é isso porque eu acho que o que tinha que ser falado no sentido do que é do acontecido do ocorrido inclusive com a pessoa que foi envolvida nisso a gente já conversou já deu pra dar uma diluída no meu entendimento uma metabolizada deu pra compreender as várias posições não é isso é e eu acho que é legal agora a gente de repente dá uma exploradazinha fica a proposta é claro né com relação a própria CNV o Thiago que tava aqui ele conhece bastante ele é um cara um estudioso de todos esses processos né de facilitação enfim esses processos de interação humana né ele é um estudioso um pesquisador um explorador disso há muito tempo você vê que a fala dele é bastante concisa né ele sempre agrega muitos elementos na forma dele ver as coisas e é bacana é muito bacana ele é um desses nós da estação assim que você sempre se enriquece em trocar uma ideia sempre enriquece em trocar perspectiva né e eu queria reforçar mais uma vez aquele ponto o ponto que foi colocado aí é um dos vários pontos de contato da animação e rede da estação existem muitos outros e muitas outras pessoas que vocês não conhecem então assim se ali tá gerando esse tipo de ruído ou tendo esse tipo de atitude é simples faz o que o Luiz Eduardo fez sai né ou o Daniel fez sai e vai pra outro ponto entendeu não tem problema nenhum nesse sentido tá gente só pra entender isso porque como a postura não é de censurar nada e ninguém não é isso a postura não é de apontar dedo nem de ter uma postura autocrática autoritária se esse fenômeno acontece como bem colocou o Rodrigo Verdi né por estação ser digamos esse gigantesco funil né aberto a toda e qualquer pessoa é simples sai do ponto de contato vai pra outra tá bom fica aqui a proposta né então assim fora o ponto de contato do experimento Ecovila Viva tem no message quem quiser eu próprio posso colocar lá outro ponto de contato são outras pessoas outros devires né outras questões tá bom gente então eu fico eu pergunto aqui e se nenhum servir faz um fork cria um outro grupo e tá tudo bem também cria mais um pouco de contato eu tô pensando no fork é isso aí eu tô pensando em lançar a E2 Glatz com um Z no final Então eu vou perguntar pro Renato e pro Eduardo se eles querem abordar alguma coisa no que tange CNV agora já que a gente já passou um pouquinho da metade do nosso tempo indo já pro final né ou se o que a gente conversou essa como o Nelson colocou essa entre aspas lavação de roupa suja coletiva já deu o que tinha que dar ou a gente precisa conversar um pouquinho mais metabolizar um pouquinho Eu só quero falar um pouquinho antes deles também complementarem o que precisar né é porque assim a gente precisa estar atento né que com o advento das mídias sociais essa coisa da notícia falsa do chamado fake news ele foi ganhando cada vez mais proporção por isso que surgiram as agências tech né pra checarem o que tá sendo postado tem a ver ou não é com o Steve Bannon né lá na Inglaterra e até mesmo aqui no Brasil através né dos governos que tem sido colocados muito de notícia falsa tem sido muito disseminado é uma verdadeira guerra né em termos de política de mais informações e assim é cuidado que não só se precisa ter no ponto do whatsapp da Ebras Blattes mas qualquer pessoa do planeta nesse momento é um cuidado muito básico de você checar a informação antes de você compartilhar então assim eu dou aula em escola técnica e assim um dos pontos tocados principalmente nesse momento da pandemia foi isso porque a notícia falsa na política já teve um tem peso que a gente sabe muitas consequências que também não são poucas né mas isso levado pro campo da saúde o peso é ainda maior né porque a gente tá falando de vida então assim um momento assim muito um ponto muito bom pra reflexão das pessoas verem a notícia lerem checarem procurarem outras fontes e assim fontes que tenham assim uma relevância né nesse momento mesmo as pessoas ficaram muito perdidas quando a própria OMS ela acabou compartilhando as notícias em alguns momentos foram contraditórias mas se você for parar pra analisar todo o histórico você vê que tinha uma influência econômica ali pra ela tá disseminando aquelas informações né então eu sei que isso gera muita confusão o que a gente viu ali no ponto do WhatsApp foi assim o microcosmo do que tá acontecendo na sociedade brasileira e no mundo checa a informação né antes de estar compartilhando isso é bem importante nesse momento e às vezes assim a fake news ela nem sempre ela é uma informação completamente falsa às vezes é um pedaço de alguma história que é verdadeira só tirada do contexto e a gente precisa estar muito atento sensível né de estar fazendo essa checagem eu não consigo assim ver essas coisas e passar abatido sabe Oi gente eu acabei de chegar eu perdi a história eu ando esses dias bem corrida inclusive também porque a minha filha arrumou uma viagem pra fazer e juntou com o resto das coisas né então eu fui acompanhando todo o conflito ali na é na no ponto do whatsapp mas eu não tinha às vezes tempo nem de interagir né e mesmo assim hoje me sobrou esse espacinho aqui que eu tô ao mesmo tempo fazendo coisas mas eu resolvi entrar porque eu achei super importante o que aconteceu mas eu não consegui chegar antes então pelo jeito vocês já conversaram né e só que realmente ficou algum incômodo também pra mim e eu achei super relevante a gente poder falar né sobre esse assunto e eu acho o seguinte essa história que você falou Vânia de checar né com certeza eu acho que a gente tem que checar mas ao mesmo tempo eu acho que quando a gente do jeito que a gente coloca a informação por exemplo eu eu tenho dúvidas sobre as coisas a gente tô achando que isso aqui é importante a gente ver eu não tenho certeza se é falso ou não é falso vamos supor né que bem que todas as coisas que eu compartilhei lá eu eu acredito que assim é bem legal ter compartilhado importante é e o que o que eu acho é que a gente às vezes não sabe agir como um organismo né então em vez da gente checar junto a gente já tem uma 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 coisa meio decidida cada um tem uma coisa e por isso há os conflitos né porque não há aquela postura de investigação né às vezes a gente tem uma ideia já pronta e é tão difícil largar ela é tão difícil né mas aí desculpa te interromper né mas é uma questão assim não que a gente não possa tirar dúvidas sobre isso né mas assim é se você só compartilha na impressão se você está querendo divulgar isso por isso que assim é o espectro assim digamos mais raso né da informação às vezes a gente está com pressa pode até fazer mas eu costumo fazer isso tipo se é uma florzinha eu vou compartilhar que é uma coisa uma florzinha é uma coisa bem neutra tranquila eu espero que ninguém se toque ofendido né enfim eu sou muito cuidadosa eu procuro ser cuidadosa com as coisas que eu compartilho né mas se você por exemplo como você falou você coloca assim gente eu estou vendo isso aqui né essa terapia né é parece se diz inovador alguém já ouviu falar sobre isso aí você está querendo trocar com o outro já um outro contexto né exatamente charlatanismo vânia charlatanismo não charlatanismo aí você está perguntando né outra coisa não é isso que eu estou dizendo é a postura com que a gente faz essa troca é exatamente isso entendeu então assim é eu acho que foi muito importante esse ruído ao mesmo tempo se a gente souber aproveitar entender isso né eu não estou falando de compartilhar qualquer coisa claro eu por exemplo eu ando investigando muita coisa interessante né por exemplo sobre o ozônio tudo a ver com o que a a a a Ana Carolina vem fazendo também eu concordo com um monte de coisa tenho ido profundamente em coisas assim eu não tenho compartilhado coisas bestas eu acho relevante mas eu acho que a maneira como a gente compartilha que envolve a outra pessoa tentar olhar para aquilo é importante entendeu não como uma verdade absoluta mas como uma investigação mesmo porque todo mundo pode estar em algum ponto quer dizer não existe uma verdade absoluta né em algum ponto alguma coisa pode não ser bem aquilo em outro sim né então ou seja a gente saber trocar pra mim é é é é e e é lógico às vezes a gente é carregada pela emoção e acaba rolando esse tipo de coisa que rolou né mas eu eu gostaria de ter ouvido tudo que vocês falaram cheguei muito depois acho que vocês já desenvolveram bastante coisa né mas por exemplo posso falar uma coisa que eu fiquei extremamente incomodada mas eu não pude eu não tive tempo de interagir eu percebi eu percebi que o Eduardo tava incomodado com uma coisa assim que relevante ele falava eu me incomodei com isso e ninguém ligava por exemplo o incômodo dele e eu achei relevante só que no momento que isso tava acontecendo eu não tava podendo falar muita coisa porque eu tava numa maior correria e aí eu ia respeitando o fundo assim porque eu falei gente se eu falar alguma coisa agora eu não vou conseguir interagir com ninguém sabe e aí eu ia respirando o fundo e deixando pra lá mas eu achei super relevante e achei bem importante ele colocar assim gente isso aqui foi chato eu não gostei ele falou bem claro certo e ninguém tava ouvindo esse incômodo então eu acho que quando a gente tá se ouvindo mesmo que o incômodo não for de todo mundo a gente pode parar pra olhar ele entende escutar esse incômodo tentar ver o que a gente aprende com esse incômodo você entende o que eu tô tentando dizer não sei se vocês já conversaram sobre isso ou não sim eu tava sem muito tempo pra na hora que eu percebi que tinha sérios moídos ali né eu falei não tive tempo eu comentei não tive tempo de checar todas as mensagens que eu já comecei a ver né mas tipo eu tô aqui com você né assim dei um apoio em relação ao que precisava ser observado né eu falei com ele rapidamente né mas de qualquer forma eu falei que eu tava ali com ele né que eu acho que tem uma coisa só pra encerrar a minha fala e o Vinícius ia mostrar outra coisa quando eu entrei aqui você também tá falando né eu não vou me prolongar mas tem uma coisa em WhatsApp que eu particularmente nem gosto tanto né a gente acaba utilizando porque as pessoas usam né mas é uma coisa que eu particularmente tenho muito cuidado que é uma espécie de comportamento de assim de bando sabe que um puxa e aí o outro vai intensifica e essa ação ela nem sempre é legal né ela pode ela pode ser uma uma ação de raiva mesmo sabe de vamos cair em cima desse aqui vamos cair matando e é muito eu acho uma energia muito ruim né eu acho isso uma energia muito ruim é isso não vou me prolongar mais não eu acho que você falou uma coisa muito legal isso que você trouxe é bem legal mesmo realmente às vezes rola essas manifestações de bando mesmo assim é é interessante esse teu olhar Maia obrigado pela observação realmente foi uma coisa que que me chateou não como indivíduo me chateou porque eu ali no caso eu pensei na segurança do espaço entende porque se há censura com outras pessoas 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 que estão usando o espaço para promover ações positivas porque rola muito vão sair do grupo e esse espaço deixa de existir e se torna um espaço de chacota de piada de censura como outros espaços são então o meu incômodo não foi pessoal e não foi pessoal a pessoa foi a atitude entende eu quero deixar isso claro eu realmente me senti isolado ninguém se manifestou ninguém 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 intermediou não estou cobrando isso de ninguém só estou apontuando e ainda por cima teve o Rodrigo mesmo falou que jogou pilha é achei desnecessário Rodrigo é jogar pilha no momento desse porque já estava uma treta e aí eu acho que a gente tem que pensar em manter o espaço em ter esse espaço de comunicação eu sei que indivíduos podem entrar com essa postura de déspota mas se a gente tem o tem o na cabeça essa coisa de opa esse é um espaço onde as pessoas estão promovendo coisas positivas vamos vamos cuidar do espaço vamos proteger o espaço o que a gente pode fazer para que o espaço permaneça e todos possam se expressar independente se a ideia vai ser aceita ou não mas a ideia está lá a pessoa pode pesquisar ela tem acesso a voltar a conversa onde ela não viu e clicar lá e ler depois eu fiz isso várias vezes quando a gente quando a gente tem um tempo e tem vontade é possível então eu ali no caso eu pensei no grupo falei peraí meu se começar a rolar treta aqui vai sair um vai sair outro vai sair outro e essas pessoas estão sendo positivas para o espaço se elas se sentirem incomodadas como eu estou me sentindo vão deixar esse espaço eu sei que existem outros aí dois lados tem outras plataformas mas isso não me impediu ali no momento de querer proteger aquele espaço e proteger as pessoas que estão fazendo algo de benéfico no espaço para o corpo todo ali eu senti que teve pessoas que foram no embalo pessoas até que eu me surpreendi com a atitude mas eu não estou julgando a atitude das pessoas não quero entrar mais nesse assunto eu acho que isso aí a gente já falou eu só quero deixar claro a minha postura eu estou com a minha consciência tranquila em relação a minha postura eu tenho consciência que eu não agredi ninguém que eu em todo tempo tentei fazer a pessoa voltar para o eixo e falar peraí realmente a gente já está passando o limite a gente já está gozando já estamos rindo de uma coisa que não está tendo graça uma pessoa saiu deixou o espaço sem oportunidade de fala as outras não estão sendo acolhidas já está descambando vão parar não foram até que saíram mas eu acho que é importante a gente pensar nesses espaços que estão sendo construídos em coletivo no caso de defender o coletivo o indivíduo não pode sobressair no coletivo se há um espaço coletivo o espaço coletivo tem que ser preservado eu acho que isso é um princípio não se trata de de eliminar ninguém ou de atacar alguém se trata de opa peraí vamos voltar aqui o que importa é o coletivo aqui o que importa é o espaço onde todos possam trazer ideias benéficas que nos favoreçam como indivíduos e como coletivo tudo isso tudo ao contrário está fora então peraí a gente não quer te banir a gente não quer te agredir a gente só precisa que esse espaço seja respeitado vamos fazer isso eu vou falar aí que o que o do me citou então assim eu acolho tudo que você disse Edu só que assim para você entender o meu ponto de vista é porque você parte de um pressuposto e eu parto de outro o teu pressuposto é precisamos cuidar e proteger do espaço e eu parto do pressuposto e é o espaço ele é permanente eu não tenho que me preocupar em cuidar dele e eu não tenho que me preocupar também se ele acabar e aí o meu posicionamento está seguindo essa ótica está seguindo essa ótica e o teu está não é necessário cuidar desse espaço é necessário cuidar desse espaço entendi eu entendo do seu ponto de vista agradeço por você poder me dizer como você pensa mas eu parto desse pressuposto mesmo de que esses espaços onde são construídos coisas em coletivos tipo o caso da Ecovila se formos para lá e começar discussões por pouca coisa um lugar bacana uma oportunidade bacana da gente mover a terra em favor de todos se destrói então eu tenho isso esse conceito de que é necessário as pessoas terem essa consciência do espaço coletivo e buscar uma forma de harmonizar isso é só uma forma não estou dizendo que é certo ou errado que a tua está certa ou a minha está errada é só o meu conceito mesmo aqui não rola aqui não rola aqui não rola não aqui tem CNV aqui tem CNV vou te mostrar o meu CNV Nelson peraí é para jogar taco isso aí é da hora para jogar taco polêmica acaba polêmica meu Deus do céu fodeu fodeu o CNV dele é maior do que eu vai encarar Nelson vai encarar CNV dele ainda bem que ele está lá em Brasília conseguimos passar passamos pela é uma espada de madeira é a comunicação não violenta o nome dela comunicação não violenta ele é Jedi gente vocês não sabem mas o Daniel ele é Jedi que a força esteja contigo a força esteja contigo bem gente vou perguntar mais uma vez para o Renato e para o Eduardo vocês desejam abordar alguma coisa relativa a CNV aqui embora toda essa live até agora foi muitas formas indo um pouco na essência do que é a própria proposta do CNV só uma perguntinha passar a fala para o Eduardo passar a fala para o Eduardo eu estou mais hoje como ouvinte do que falando com a população de falar e tal fazer minha escuta ativa aqui manda ver Eduardo bom eu conversei com tive a oportunidade de falar com o Rodrigo com o Daniel com o próprio Renato na quarta-feira nós fizemos um encontro entre nós e a gente já falou um pouco sobre a CNV é assim gente a proposta da CNV eu vejo como uma proposta benéfica mas o Renato trouxe uma questão que também é válida para a gente pensar e aí com uma questão que ele trouxe de uma pessoa que usava a CNV em benefício próprio e tal que na verdade pelo que o Renato conta ele nem usava de forma correta porque ele de certa forma ficava apontando o outro quando ele se sentia ameaçado ou quando sei lá mas em todo caso gente a CNV é só uma proposta a gente pode partir por outros princípios né e acho que o mais importante nesse caso é que a gente o que eu falei anteriormente e não houve continuidade mas assim a gente a gente precisa ir além de ser da nossa própria sobrevivência né porque se a gente enquanto a gente estiver só pensando na sobrevivência na minha comida na minha casa no meu espaço na minha segurança pessoal essas questões a CNV mesmo que a pessoa desenvolva ela vai ser usada em prol disso aí como o camarada lá que o Renato citou na quarta fazia Renato né ele estava usando para a própria sobrevivência a gente a CNV ou qualquer outra fórmula que a gente for aplicar pensando no coletivo ela só vai só vai ter um efeito positivo benéfico saudável a partir do momento que a gente deixa de pensar no próprio umbigo né deixa de agir como um animal em busca da sobrevivência pessoal ou do bando né então acho que é assim acho que o mais importante a gente ainda mais nesse momento com tanta fake news com tanta o Daniel me mandou também um material interessante sobre Fire Horse é isso? Fire Horse eu não sei nem pronunciar isso que é isso essa essa estratégia mesmo de de mentir na cara dura e distorcer informações e jogar notícias verdadeiras com com falsidade no meio então com tudo isso gente acho que se eu pudesse sugerir algo pra essas pra vocês que estão aqui comigo nesse momento é a gente se olhar pra dentro mesmo ter um momento de introspecção né de independente da religião mas você ter o seu momento ali da sua espiritualidade sem ouvir ruídos externos é conselhos nada é você com você e você descobrir qual é a técnica que você vai desenvolver ou qual é a forma que você vai se relacionar com os outros de uma forma que vai trazer saúde emocional pra você e pras pessoas que você se relacionar né se se em cada relação as pessoas vão sair melhor com mais nobres com uma ética mais edificada ou menos sabe é cada um que vai desenvolver CNV é só uma proposta e que pode ser usado pra mal também Renato se a pessoa tiver se a pessoa não tiver um caráter bem estruturado não tiver uma ética forte ela vai usar mesmo como um charlatão como nada novo como é há anos entende é só pra contextualizar né o que ele citou na conversa com o Eduardo com o Rodrigo foi uma situação com um colega meu de faculdade que ele conhecia CNV fazia parte de reuniões de grupos e ele tinha uma atitude completamente manipuladora e passando a imagem de como fosse alguém conciliador então ele fazia várias situações benefícios próprios que eu não vou entrar assim em detalhe o que que é armando né uma coisa meio psicopata mesmo né de colocar várias umas pessoas contra as outras sem as pessoas perceberem e eu só fui percebendo descobrindo isso porque eu tinha contato com essas diferentes redes eu fui vendo vários lados da coisa aí eu fui investigar eu descobri que é ele que tinha plantado né a ideia errada que gerou conflito e aí essa esse modo dele né acabou me despertando tendo uma certa resistência com os grupos de CNV por conta disso depois agora com o Eduardo que foi trazendo isso lá pra essa ideia né no grupo da Ecovilla trazendo essa discussão eu comecei a retomar essa essa prática tentar ver de outra forma né porque minha experiência não tinha sido positiva sobre isso né e aí é uma questão né de relaboração e também não tô querendo condenar uma coisa ou outra mas é essa ideia mesmo de ferramenta né dependendo do caráter da pessoa ela pode usar isso de uma forma que às vezes não é adequada às vezes foge né a própria proposta na sua essência já que a gente tá falando de CNV é teve uma coisa que o Eduardo falou que não atendeu a minha necessidade tive uma necessidade não atendida é é que o o Eduardo você você comentou por exemplo né de que se nós fizermos tal coisa nós seríamos igual animais e assim é é não sei alguma coisa eu tenho eu tenho percebido de que o problema é o contrário o problema tem sido nós não nos sentirmos animais tal qual somos nós não nos reconhecermos mamíferos tal qual somos né a partir do a partir do pressuposto por exemplo que nós somos os únicos animais que que bagulhamos esse planeta inteiro né então assim é isso me incomoda quando quando eu vejo essas né esses posicionamentos eu vejo muito em centros espíritas né eles partem de uma ideia de evolução e aí né é a digamos a evolução seria cada vez mais nós sermos menos animais em realidade eu tô vendo que o problema tem sido justamente a gente ter não ter o reconhecimento de que nós somos animais e não agimos tal qual os outros animais é enfim é essa essa colocar essa esse questionamento aí esse ponto raro eu até vou concordar com você sabia ver foi isso que eu quis falar sobre a violência é um ponto bem controverso né mas assim essa violência entre aspas que eu não quero que ninguém saia nem batendo nem matando ninguém por favor tá mas essa violência que eu falei em relação a ser uma energia mais alta que todo mundo tem né mas assim eu vejo como até troquei hoje com o Daniel sobre isso né eu vejo como uma coisa sobre você olhar pra essa energia né você não vai reprimir assim o ponto que eu fico assim questionando a comunicação não violenta é o quanto ela reprime ou nega isso e isso pode sufocar pessoas sufocar relações né essa energia existe mas assim eu particularmente eu procuro olhar pra isso nem sempre eu consigo modular mas eu procuro modular eu tô consciente disso acho que isso é um passo assim super importante pra você não sair magoando as pessoas por aí né então essa energia existe existe tá tem pontos que acho que já falei isso antes tem pontos que vão provocar assim ou a minha ira né ou alguma coisa assim vão mexer comigo profundamente só que assim eu estando consciente disso eu vou olhar pra isso e antes de eu me dirigir a outra pessoa eu vou procurar me dirigir a ela estando consciente disso eu acho que isso aí já gera um balanço bom na relação pra você não partir pra agressão em relação ao outro né eu acho que vai ser um movimento assim de existe uma diferença de pensamento mas eu vou procurar me aproximar de você pra falar sobre isso né é isso e quem quer falar acho que pra encerrar senão a gente vai ultrapassar muito rapidão rapidão só completar é porque a gente parte de um certo pressuposto né de que o que nos diferenciaria dos animais seriam sei lá a razão a moral e a ética e a minha pergunta é será que não é essa razão essa moral e a ética que tem bagulhado tudo ou seja será que isso não é o que nos faz melhores mas o que nos faz é digamos assim piores será que não é esse o problema vai ser a barbárie né então mas então é uma pergunta mas é uma pergunta eu gostei do ponto assim de inflexão aí do que proposto pelo Rodrigo e eu concordo boa parte da questão acredito que a potencialidade assim pro bem pro mal ela tá na natureza e a gente classifica isso como bem e mal né porque pro animal não existe essa distinção e você pode ver coisas extremamente positivas generosas entre os animais e pode ver coisas também extremamente duras né cruéis né como a gente classifica né porque isso são valores assim humanos e o a questão que eu queria é colocar em cima desse desse ponto que a razão ela ela é mais uma ferramenta né que ela vem ela chega muito depois assim na nossa evolução né como espécie se eu falo evolução não quer dizer que é pro melhor ou pro pior mas que a evolução é mudança ao longo do tempo aí biologicamente falando né então assim eu sou tão evoluído quanto um rato quanto uma borboleta porque ela vive no mesmo horizonte evolutivo que eu eu acho que a gente fazer essas distinções separar é a gente pode entrar às vezes num antropocentrismo né numa numa questão que às vezes não é assim além do bem do mal essa questão a razão ela pode ser usada tanto numa questão positiva né de consciência né de melhora da nossa condição humana quanto pode ser justamente o contrário né você vê até com o nazismo por exemplo né eles tinham uma lógica extremamente racional de estar promovendo aquela tortura né e de acreditar que era uma raça superior eles tinham trabalhos na época é enveredando nesse sentido né coisa que foi desmentida tudo depois mas existia uma racionalidade operando né pra aquilo então a racionalidade ela não faz a gente melhor ou pior ela nos dá instrumentos técnicos né de alterar a nossa realidade né seja a nossa realidade interior exterior que na verdade não tem dentro nem fora mas isso é outra conversa vou passar a palavra pra ir pra mais alguém então assim só pegando o que o Renato falou agora é o Richard né o Richard o Richard tá querendo falar aí ó fala aí Richard então eu ia mas eu ia falar quando eu pedi lá atrás da questão que a gente tava comentando sobre os fake news sabe mas você ficou lá atrás né agora acho que devia ser fake news devia ser fake news então eu ia falar na verdade eu ia citar o seguinte que às vezes eu vejo gente esclarecida gente com formação e gente que eu conheço e sei que é esclarecida e aí manda aqueles negócios lá que a Cacau Show tá dando ovo de Páscoa fulano de tal tá dando meu todo mundo tá cansado de saber que isso aí não existe né o último que eu recebi eu respondi pra pessoa você já pegou o seu aí eu vi que aí realmente não é pô então por que que antes de mandar não vai ver se é ou se não é então não manda né assim essa fala do Richard tem tudo a ver com o que eu ia dizer porque assim ainda nessa questão dos animais né os animais eles estão em estado de natureza diria assim né eles são o que são eles agem tal qual eles são e nós com desenvolvimento da moral da ética seja ela que nós temos na nossa crença como a mais profunda digamos assim evolução ou as coisas mais baixas que a gente manifestou a gente saiu do estado de natureza essa porra né essa porra aí que fez com que a gente se descolasse do que somos em essência então assim ao final todas as religiões todas as ideias que temos tudo que a gente tá fazendo aqui na E2 Gladys que a gente acredita aqui nada mais são do que ficções que a gente tá lidando e acreditando isso não difere muito da ficção do cara da Cacau Show então assim eu tenho eu tenho colocado isso muito na minha vida que a partir do momento que eu entendo que a gente tá vivendo ficções independente do valor que eu dou pra essas ficções eu começo a ter um pouco mais de humildade perante as outras ficções inclusive do bobão que vai compartilhar lá o negócio da Cacau Show porque eu tô cheio das minhas ficções essa separação eu eu posso falar aqui no grupo lá pode teve um mês durante um mês ficaram falando do potinho que faz hidrólise aí tinha curso pra fazer o copinho de hidrólise aí você bebia água de hidrólise aí tem um outro assunto que é o alto não sei o que do sangue pra mim pessoalmente é tudo baboseira mas eu não ia ficar lá retrucando as pessoas não bebe água com metais pesados porque o meu conhecimento é que metal pesado faz mal pra saúde aí você vai beber água com zinco eu não beberia mas aí tem um eu acho que aquele espaço ali não é um espaço pra ficar retrucando as iniciativas dos outros então assim quando o assunto não me interessa ou eu não concordo eu saio fora eu saio fora mesmo eu sumo eu vou ver outro outro ponto de contato largo aquele pra lá aí quando o assunto volta aí acaba eu volto aí tem outro assunto também que eu acho assim eu achava ridículo quando falava de tarô que tarô gente eu vou seguir tarô é coisa mais boa aí ontem eu entrei no grupo lá do no no zoom do tarô com muita dificuldade técnica do do dílio é o que eu posso dizer que eu não vou perder o próximo né então é muito bom absurdo o que parece errado aos nossos olhos nem sempre é absurdo ou errado às vezes é é que você já tá com uma ideia pronta é eu não tô defendendo fake news eu só acho que a gente não pode é colocar o a nossa posição como verdade absoluta então deixa os outros falar é cara eu já vi muita gente que hoje defende a vacina há um ano atrás tava metendo pau em vacina agora mudou de opinião agora defende vacina era contra BCG era contra polio falava que isso era coisa do sistema que ninguém tinha que tomar vacina só que agora veio uma pandemia que a saída é a vacina essas pessoas mudaram de opinião agora são pró-vacina é eu conheço gente que mudou completamente de lado assim e então assim acho que a gente tem que eu pessoalmente tento me distanciar não consigo sempre mas eu tento me distanciar da verdade absoluta é eu apesar de eu sempre achar que eu tô certo algumas vezes eu tô errado então eu dou chance pra essas vezes acontecerem aí eu me distancio e deixo o pessoal quebrar o pau agora quando eu escuto um negócio muito absurdo eu eu vou pro privado se eu tô em rede social eu chamo é isso mesmo você tem certeza disso me explica que eu não tô conseguindo acompanhar e aí às vezes a própria pessoa volta no grupo e e refaz a frase dela ô gente não era bem isso não eu quis dizer isso posso ter ela não conta que que alguém deu um toque não ela é mais fácil a pessoa se retratar quando alguém chama ela no privado do que você quando você escutar uma coisa absurda num grupo se você chamar a pessoa no privado e conseguir demonstrar pra ela que aquilo é um absurdo é mais fácil dela voltar lá e se retratar do que você dar uma porrada em público porque a porrada em público ela vai se defender e aí aí acabou não interessa quem tá certo ou errado aí não é nem mais grupo é o bando que eu tava falando é exatamente aí e aquele negócio de meter o pau no é o inimigo do meu inimigo é meu amigo esse negócio é muito usado em rede social então eu percebo que você tem uma animosidade com alguém eu vou lá e meto o pau nessa pessoa pra ganhar o seu apreço aí eu porque nós temos um inimigo em comum então acho que aquela hora alguém me cortou o universo talvez que eu ia falar eu falo isso sempre a gente levou milênios de anos pra aprender a falar pra criar comunicação verbal de olhar na cara e conversar agora tem 20 anos que apareceu a internet 30 rede social tem 10 anos então assim é uma linguagem que a gente tá aprendendo a usar nós não dominamos essa porra aqui esse sêmen aqui esse negócio de zoom por exemplo é difícil você tem que aprender a escutar cara pra mim o mais difícil é aprender a escutar eu tenho que esperar a vez de falar porque se eu falar junto ninguém vai ouvir então isso num bar a gente fala junto e quem fala mais alto ganha mas aqui não dá aqui você tem que esperar o outro falar aí faz igual deu na telha lá demorou tanto que eu esqueci o que ele ia falar mas perdeu passou o momento falando e aprender a escutar a Maia tá com a mãozinha dela aí levantada então a gente vai ouvir a Maia o Vini vai apresentar o vídeo e a gente vai encerrar porque já vão dar nove horas e esse assunto se vocês quiserem continuar a gente vai fazer um primeiro encontro eu queria aproveitar o último instante fazer uma chamada pra vocês em relação a uma brigada de combate ao incêndio que vai ser criada no Vale do Salva Terra é uma necessidade eminente emergente talvez ela não tenha efeito esse ano esse ano vai queimar tudo mas com fogo acho que é mais fácil de trazer as pessoas pra dentro do problema é isso é uma coisa que apareceu ontem e hoje eu tomei frente aqui no Vale do Salva Terra as pessoas já me já aceitaram que eu vou tomar conta de assim tomar frente pra que aconteça e é um assunto pra gente quem tiver interesse e quiser me chamar no privado eu respondo de vez em quando a gente tá nessa luta que agora é luta mesmo porque é a luta contra o fogo de criar uma brigada porque o governo e o corpo de bombeiros não vão dar conta independente de querem ou não querem que dão a conta não vão entrar eles não vão dar conta e e é um assunto que a gente tem que resolver aqui é em benefício da Ecovila em benefício da de algumas propriedades que estão em volta do vale todo é um assunto que que vai tá agora aqui na na pauta da Ecovila e consequentemente vai tá na pauta de todo mundo que tem alguma conexão com a Ecovila aproveitar e falar que a Vânia falou que eu queria falar eu achei essa fala do Nelson assim o máximo eu acho que falar sobre sobre tudo isso é muito importante né a gente refletir juntos é super gostoso importante porque às vezes passa coisa fica coisa mas é isso que ele falou eu acho que é resolve tudo eu também faço bastante esse exercício né de não tentar criar um inimigo em comum né então fica eu e eu e eu às vezes eu deixo passar coisas eu tenho vontade de falar tem coisa que eu tô afim mesmo de sabe desenvolver tem coisa que eu acho que não é comigo né esse exercício é super 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 interessante assim eu acho que ele ele resolve tudo mas porém eu acho que muita gente não está acostumado com isso né a gente não cresceu dessa forma então eu acho que quando acontece esse tipo de ruído é importante a gente conversar né pra 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 clarear pra pra se achar sei lá mas eu acho que a força da gente interior ela ela vai fazendo acontecer entendeu então por exemplo eu também tenho problemas particulares com algumas pessoas mas eu nunca falei pra ninguém né não não toco nesse assunto e às vezes há um taf umas faíscas sabe umas coisas assim papá bato de frente a pessoa também fica coisa no ar parece que a energia se metaboliza de alguma forma e fica e vai se resolvendo né porque eu acho que a força que a gente tem da verdade da gente ela vai atuando nas coisas sabe então eu acho que esse caminho que o Nelson contou é muito importante mesmo sabe é da gente tentar não criar um inimigo comum né apesar de que algumas vezes dá mesmo uma vontade né porque é tão absurdo que a gente tem vontade né mas é um exercício mesmo é individual é isso que eu queria falar mais querida eu gostaria eu gostaria de desculpa Vini obrigado eu gostaria só de de complementar o que o Rodrigo trouxe eu gostei que ele teve uma necessidade não atendida achei engraçado é Rodrigo todos nós somos animais eu sou um animal e você trouxe que com a ética que a gente desenvolveu com a espiritualidade cara eu não posso falar pela gente eu posso falar como indivíduo e como indivíduo eu acho que eu sou até mais animal do que vocês aqui eu tenho muita pouca ética muita pouca espiritualidade mas eu tenho interesse por essas coisas em desenvolvê-las e não em favor de mim porque se for em favor de mim eu continuo como eu sou eu estou sobrevivendo muito bem melhores que muitos inclusive então eu sou um animal eu em nenhum momento nego isso sabe agora se isso se isso é realmente o problema ou não ou o quanto foi desenvolvido de ética de espiritualidade no ser humano eu não vou saber te dizer eu digo por mim minha ética ainda é baixa minha espiritualidade o autoconhecimento de mim mesmo é pouco e é uma jornada eu vejo assim cada tropeço cada buraco cada obstáculo como um pedaço ali da minha jornada que vai me favorecer vai me dar ferramentas para eu desenvolver e fortalecer essa ética desenvolver e fortalecer essa espiritualidade e de certa forma beneficiar inclusive os outros animais que sofrem tanto por nossas atitudes acho que é um pouco disso é e é legal você colocar isso porque assim é entender que você está no seu caminho né também cada um está no seu caminho né numa etapa da evolução né e e a gente entender né que o outro está ah ele está nessa fase assim não sei se chama de fase não é bem isso que eu quis dizer mas num estágio do caminho né e a gente poder ir levando né não tem um melhor ou um pior ou um devia estar assim ou assado na verdade eu acho que isso que incomoda um pouco né essa essa cobrança assim né então gente é fazer uns dois comentários e vou compartilhar é uma música é que geracionalmente falando quando eu ainda era criança quando ela ela estourou anos 60 para 70 e que certamente muitos daqui não eram nem nascidos com exceção do Nelson claro né que já era uma Matusa além mas está tudo certo é o que eu quero comentar é o seguinte primeiro toda essa proposta da estação que tem pelo menos seis anos já fazia sete agora era ligada à fenomenologia da complexidade complexidade não é sistematização ou seja formas de gerar controle e comando certo complexidade a gente enxerga na natureza tem a ver com caótico ou seja tem a ver com atritos ruídos tem a ver com tudo isso complexidade tem a ver com o que cada um dentro do que cada animal o que cada planta que cada inseto dentro da sua dentro do seu devir dentro da da sua manifestação de vida né agrega para a complexidade como um todo momento a momento complexidade tem a ver com o imprevisível né com o impermanente com a nítia com a impermanência complexidade tem a ver com tudo isso que é faz com que a vida consiga se perpetuar nesse planeta há 4.3 bilhões de anos então como bem colocou o Nelson com todas as sistematizações que nós criamos desde que nós nos percebemos como essa espécie que somos o homo sapiens sapiens nos últimos 200 300 500 mil anos seja lá o que for não é nada comparada a sabedoria vamos dizer assim dessa dessa rede regulação dessa complexa regulação do cosmo natural desse planeta vocês concordam comigo? não é nada nesse sentido eu acho que as civilizações que nos tornamos ao longo do tempo muito baseadas no medo muito baseadas na territorialidade muito baseadas na diferença muito baseadas na guerra muito baseadas na individualidade elas se provaram falhas falhas essencialmente falhas então toda proposta da estação é a gente tentar navegar pela complexidade a gente tentar se reenxergar reaprender a estar a ser ser e estar com os outros estar com a comunidade estar na rua estar em sociedade a essência da parada é essa essa é a essência ou seja não tem aqui ninguém querendo sistematizar nada não tem aqui ninguém querendo controlar e organizar nada porque pelo menos essa é a proposta de valor esse é o espectro onde a proposta está vibrando pelo menos é assim que vem sendo nesses seis anos cronológicos que eu estou falando para vocês então nesse sentido a proposta que está sendo feita para você Eduardo para você Nelson para você Daniel para você Rodrigo Oliveira Rodrigo Vânia todo mundo que está aqui para o Richard vocês querem experimentar um pouquinho como é você de repente ressignificar a sua vida sobre a ótica da complexidade sobre a ótica da auto-organicidade sobre a ótica da emergência sobre a ótica do que se configura na emergência do que se configura humanamente na emergência porque nós somos cosmos sociais somos esses simbiontes sociais com vários cosmos sociais essa que é a grande pergunta por detrás ou seja então todo esse cabedal de coisas que nós conversamos aqui que diz respeito a sociedade que somos que ainda somos claro nos influencia do dia a dia mas o que está sendo proposto aqui é você abrir uma fraçãozinha do seu tempo para você explorar você fazer um tipo de exploração que se permita conhecer mais se permita conhecer conhecer o outro e o mais importante conhecer o que vibra por entre a gente porque o que vibra por entre a gente como cosmos sociais é a complexidade é o caótico é o caórdio entendeu o que eu estou dizendo então é isso que exatamente é o que está sendo proposto aqui e esse organismo esse gigantesco organismo que hoje não está presente só aqui no Brasil como vocês podem ver o próprio Tish está sempre aí nos encontros semanais lá da Holanda esse organismo ele já conseguiu ressignificar para muita gente o que é infraestrutura o que é acolhimento por exemplo o que é infraestrutura em termos de casa de residência esse organismo já esbarrou numa pessoa chamada Rodrigo Oliveira que está aqui com a gente que sabe que ele consegue esse organismo gera na visão do Rodrigo Oliveira e na minha também zonas autônomas temporárias então nesse sentido que ele por exemplo abriu a Ecovila Viva para fazer uma ocupação cocriativa onde uma das dimensões é você literalmente ir morar na Ecovila você bioconstruir uma casa sei que você tem que você tem que literalmente fazer isso de forma convencionalizada sistematizada em cima de uma só moeda uma moeda ligada à lógica da escassez uma moeda ligada à lógica da escassez gente que nós criamos de forma artificial ligada às sistematizações aliás ligada Eduardo à sobrevivência e não à vivência então tudo que nós estamos falando aqui é a gente tentar viver ligado a uma dinâmica abundante a uma lógica da abundância tentar tatear isso um pouquinho mais como a natureza é de uma forma geral rede regulada então esse esse grande organismo não tem ninguém que fale por ele tá bom galera não existe uma pessoa que possa falar pela animação em rede da estação porque ele é um espectro ele é um espectro de vibração empática onde tem centenas e milhares de pessoas reverberando isso nas suas singularidades nos seus tempos das formas mais diferentes possíveis é isso que eu queria compartilhar com vocês eu achei bacana o que o Eduardo trouxe porque pra ele isso é um ponto é uma questão pro Eduardo e pro Daniel e entre eles já existe a diferença não é isso? a diferença de percepção do que aconteceu nesse ponto de contato não é isso? bacana conversamos aqui abriu-se fizemos vários tipos de escutas empáticas vocês concordam? fizemos vários tipos conseguimos-nos mutuamente acessar de várias formas isso por si só no atual momento que estamos em todas as sociedades do planeta isso por si só já parece até um milagre parece até ficção científica a gente conseguir literalmente se conectar dialogar ou multialogar se mutuamente acessar contemporizar rir um pouquinho achar engraçado nos humanizar vocês acham que isso não é uma coisa bacana? vocês acham que isso hoje deveria estar na sociedade como um todo? mas não está porque esse tipo de sociedade que está aí colocada galera falhou está colapsada está colapsada está colapsando complexamente essa sociedade ela não tem futuro literalmente a sociedade como ela é hoje ela não tem futuro em nenhum presente então toda proposta da estação é essa e detalhe não está te vendendo nenhum tipo de ideologia não está dizendo que tem que ser feito dessa forma daquilo não é você o tempo do seu tempo da sua forma com todos os atritos com todos os ruídos entendeu? e sem necessidade de ter nenhum nenhum tipo de consenso para nada agora eu vou responder uma coisa que eu acho interessante que eu eu vou eu vou responder porque eu também vibro numa frequência parecida com que o Eduardo vibra eu gosto de cuidar eu Vinícius gosto de cuidar de campos me sinto chamado a cuidar de algum campo que se abre como o Eduardo por exemplo mas não necessariamente o Rodrigo Verli precisa se sentir ou a Vânia precisa se sentir porque na complexidade sempre vai ter alguém que vai segurar o campo o outro não o outro vai expandir o horizonte se a gente está falando de uma coisa caótica caótica os dois podem conviver juntos vocês concordam? é tudo tudo tem ali tudo vai se magnetizando ou desmagnetizando vai se assincronizando ou sincronizando de forma caótica para caótica é esse o fluxo complexo caudal sabe aquele fluxo de rio cheio de sujidades isso é animação em rede E2 Glat da estação experimental exatamente isso e eu sei que eu acho que o Daniel queria falar alguma coisa aí fala querido eu vou compartilhar uma última coisa que é um vídeo bacana demais e aí fala nada não queria falar nada não já escrevi ali só concordando já não tem nada para falar não então beleza queridos eu vou aqui compartilhar uma última coisinha para a gente poder dar por encerrado esse fenomenal encontro aqui né e eu acho que vai ficar legal porque esse é original de fábrica tá para quem não era nascido acho que vocês vão gostar se tiver baixinho depois eu passo o link que vocês ouvem direito tá bom vamos nessa então o nome do que eu vou compartilhar é uma música de Simon Garfunkel de 1964 tá o som do silêncio the sound of silence o som do silêncio o som do silêncio o som do silêncio eu veni para falar com você de novo porque um o som do silêncio o som do silêncio A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Boa noite, gente. Gente, foi um prazer gigante, tá? Beijo no coração de vocês. Beijo. Beijo. Valeu, bom ficar com vocês. Ou um post no Facebook, que todos os seus amigos vão ver. Tá com vocês hoje, também. Beijo. Beijo. E aí Obrigado.